A bênção de ter uma alma atormentada Uma palavra do pastor Josemar Bessa Há textos na Bíblia que nos surpreendem com base no que lemos na Bíblia antes O apóstolo Pedro diz algo surpreendente em 2 Pedro 2,7 Ele livrou o justo Ló Quando pensei Ló, não me lembro de Ló como alguém especialmente justo na história famosa Em que ele aparece em Sodoma e Gomorra Ele escolheu habitar nas campinas verdes de Sodoma, Gênesis 13 e 13 Ainda lembro de algo pior Na hora da fuga, quando as cidades seriam destruídas, Ló demorou Gênesis 19,16 Depois que escapou da cidade, foi embebedado por suas duas filhas De fato, Ló é uma grande história Mas Pedro ainda conseguiu chamá-lo de justo em algum sentido E se Deus repetidamente tinha assegurado a Abraão Que ele não iria punir o justo com o ímpio Gênesis 18,25 Então é lógico que o veredito é o mesmo do de Pedro Então em que sentido Ló era um homem justo? Não estamos usando o termo como a justiça imputada por Deus Quando justifica o homem em Cristo, é óbvio Mas de uma vida que resulta de tudo o que Deus opera no homem por graça Justificação, regeneração Vemos, e Pedro nos mostra Que com o resultado daquilo que Deus faz no coração de um homem por graça Viver lá foi um tormento para Ló Ló não foi um homem que banalizou o pecado e com ele se acostumou Ló diz Pedro, se afrigia, era atormentado Com o procedimento dos que não tinham princípios morais Em outra versão, Ló vivia enfadado da vida dissoluta dos homens Segundo Pedro 2,7 Sua alma justa estava atormentada ao contemplar todos os dias A vida dos homens alienados de Deus Expressando seu amor ao pecado Pois vivendo entre eles todos os dias Aquele justo se atormentava em sua alma justa Por causa das maldades que via e ouvia Porque este justo, habitando entre eles Afrigia todos os dias a sua alma justa Vendo e ouvindo sobre suas obras injustas Segundo Pedro 2,8 Apesar de todas as falhas que vemos em Ló Ele é um exemplo digno a este respeito O pecado incomodava Este é um equilíbrio difícil Como ser atormentado pelo pecado E ainda ser uma fonte de boa notícia para o pecador É um grande desafio Porque muitos ao dizerem que desejam ser fonte de salvação Dos pecadores, missionais Banalizam o pecado Encontram estratégias que não mostram apenas amor Mas sim que não tenham uma alma atormentada pelo pecado Por um lado, queremos mostrar amor e respeito aos nossos vizinhos Amigos de escola, trabalho Queremos que encontrem misericórdia Desejamos vê-los regenerados pela graça soberana de Deus Queremos ver pecadores reconciliados com Deus em Cristo No entanto, nunca podemos fazer a paz com o pecado E no mundo Tanto quanto queremos mostrar bondade para com nossos vizinhos Amigos, conhecidos O seu pecado, a sua rejeição a Cristo Sua rejeição à lei de Deus Sua vida como se Deus não existisse Nos atormenta Não nos opomos ao pecado do mundo Simplesmente porque ele é errado Leva o homem a triste consequências Em nossos novos corações Se somos de fato regenerados Nos opomos ao seu pecado Pessoas, mundo e sociedade E nossos Porque o achamos terrível, desagradável, angustiante Para nossos novos corações E acima de tudo Porque rouba a glória de Deus A Iló é um exemplo para nós Ele não tinha um sentimento frio e morno sobre o pecado Como muitos têm Não tinha uma familiaridade com o pecado Que o deixou insensível e cauterizado Ante a hediondez Do pecado aos olhos de Deus Muitas pessoas se chocam com o pecado É a impiedade apenas à primeira vista Nos ambientes em que Com eles são obrigados a conviver Mas logo ficam acostumados a vê-lo Que vê-lo já não faz grande diferença Pelo contrário Há uma indiferença Já não temos percebido a estratégia do mundo e do diabo Que é fazer com que olhemos o pecado E ao olharmos nos sintamos normais E como algo normal Mas como alguém disse no passado Nossa grande segurança contra o pecado Está em que o pecado nos choque Mas num mundo repleto de sensualidade Como o que vivemos Como o que Ló vivia Estamos em grave perigo De nos tornarmos insensíveis ao pecado E disfarçarmos o que é pior Essa insensibilidade com a desculpa De estarmos amando os pecadores E tentando salvá-los Podemos realmente dizer hoje Que como Ló Nossas almas justas são atormentadas Todos os dias Não pelas tristezas humanas Mas pelos pecados e maldades Contra Deus que vemos e ouvimos Nossas almas ficam atormentadas Ou seria mais correto dizer Que achamos muito disso normal E às vezes até engraçado O que você tem ouvido e visto Tem te atormentado Ou já fizemos paz com os pecados Que um dia nos chocavam Estamos entretidos com coisas Que antes nos fariam recuar Da dor na alma Pelo quanto tudo aquilo rouba A glória de Deus E o ofende Temos crescido em nossos corações Calos insensíveis ao pecado E o que nos torna confortáveis Diante dele Quando não somos atormentados mais Isso não é evidência de amar o pecador É evidência de um coração Que se assemelha a eles Em seu pecado Isso não é abrir portas para ganhá-los É estar sendo vencido pelo pecado A verdade triste é que muitos de nós Sentem apenas cócegas pelo pecado do mundo E não tormento Podemos morrer de rir dos pecados do mundo Mas poucos de nós podemos dizer honestamente hoje Rios de lágrimas correm dos meus olhos Porque a tua lei, a tua palavra não é obedecida Salmo 119, versículo 136 Deus tem a misericórdia da nossa geração Uma palavra do pastor Josemar Bessa A bênção de ter uma alma atormentada